Olá pessoal, neste vídeo eu irei falar sobre uma planta lindíssima chamada margarida. Mas antes eu quero falar com você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo no nosso canal. Bom, essa planta é conhecida de forma popular como margarida ou bem-me-quer. Seu nome científico eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. A margarida pode atingir uma altura de quase um metro. É uma planta de pequeno porte. É uma planta nativa da Europa e seu ciclo de vida é perene. As folhas desta planta são verdes e bem macias. E as flores são belíssimas e conhecidas mundialmente. Ou seja, as pétalas são brancas e o centro da flor é amarelo. A floração ocorre normalmente no verão e outono. E a forma de propagar esta planta é através da divisão das suas tolceiras. Qual o melhor clima para a planta margarida? Essa planta gosta de clima quente ou ameno. Mas também é uma planta que gosta de boa umidade e bastante sol. Eu recomendo cultivo em clima ameno e sol pleno. Mas se você mora em uma região de calor e sol intenso, cultiva esta planta em meia sombra. Se o cultivo for em meia sombra, ofereça um ambiente arejado e luz solar filtrada a maior parte do tempo. A margarida precisa de pelo menos 4 horas de sol por dia. O sol ajuda no crescimento e floração desta planta. A temperatura ideal para cultivar a margarida é entre 12 graus e 29 graus. E essa planta tolera muito bem o frio e o calor. Mas tente sempre evitar expor agiadas intensas, frio extremo e ventos fortes. Qual o melhor solo para a planta margarida? A margarida gosta de um solo rico em matéria orgânica e que tenha ótima drenagem. Mas é importante que seja um solo bem fértil. Isso ajuda na qualidade da floração desta belíssima planta. Se o cultivo for diretamente no solo, eu recomendo que você use humus de minhoca, composto orgânico de folhas e terra vegetal. Ou seja, quanto melhor o solo, mais bela será essa planta. Mas se o cultivo for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra de jardim e terra vegetal. Apenas esse substrato garante o crescimento da margarida. E o vaso deve ser de tamanho médio e com bastante furos no fundo. A margarida fica mais linda quando cultivada no jardim. Se você tem espaço, cultive no seu jardim. Como regar essa planta? A planta margarida gosta de regas regulares. Essa planta precisa do solo ou substrato levemente úmido. Mas mesmo gostando de água, esta planta não tolera o excesso. Desta forma, evite sempre o enxercamento do solo ou do substrato. Eu recomendo que você mantenha o substrato ou solo sempre úmido, independente do clima e estação. Mas se o cultivo for no vaso, as regas são a cada dois dias ou mais. E no inverno, as regas são a cada três dias ou mais. Caso o cultivo seja no solo, as regas no verão são um dia sim e outro não. E no inverno, as regas dependem do volume de chuva da sua região. Ou seja, se o inverno for chuvoso, as regas são a cada dez dias ou mais. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.